O velório de Adriana de Jesus Costa reuniu família e amigos no Jardim IP, em Aparecida de Goiânia. Uma despedida simples e marcada por emoção. A dor que eu senti, estou sentindo, não vai sair tão fácil. A irmã de Adriana conta que ela deu à luz 11 filhos. Oito ainda estão vivos. Os mais novos, de seis, quatro e um ano de idade, são criados pela avó. Dois filhos adolescentes que não moravam com a Adriana também prestaram a última homenagem. A família é muito humilde e teme pelo futuro das crianças que perderam a mãe tão cedo. Que tenha justiça, né? Que os povos, as polícias não deixem passar impune, que dê a solução para nós. Porque ela deixou o menino pequeno, né? Minha mãe cuida de três. Já era difícil, agora vai ficar mais difícil ainda. A motorista do carro que atropelou e matou a Adriana prestou depoimento na DICT nesta sexta-feira. Ela chegou com a cabeça coberta e acompanhada do pai e de advogados. Mostra a cara, amor. Por que você não parou para assumir minha filha? Nicole, o que aconteceu lá, Nicole? Por que você não parou para ajudar a vítima? A mulher tem 19 anos e é recém-habilitada. Alterado, o pai da motorista ofendeu a equipe de reportagem da TV Record. A notícia está resolvendo, tá? Tem que ver a velhice. Antes de vocês, um bando de um bumbum, que ele ganha dinheiro aos custos do outro. Sofreu lá da presença. Ele também desrespeitou os delegados e a equipe policial. O homem foi colocado para fora e quase recebeu voz de prisão do delegado. Se eu caladinho, se eu respeito, se não eu vou estar mais precisando do senhor. A família da vítima pede empenho na apuração do caso. A gente está lutando para uma justiça, né? Uma falta de consideração dela, porque ela não parou. Porque se eu tiver, na hora que ela parou, desceu do carro, que oiou, que viu que ela estava em vida. Se ela tivesse parado, a Adriana estava viva ainda. Estava machucada, mas estava viva. E aí E aí Obrigado.